Olá, que coisa boa! Nós podemos compartilhar desse período breve na Palavra de Deus. E a minha oração é que o Senhor edifique a sua vida, fale ao teu coração, que você possa começar esse dia renovado pelo Senhor, fortalecido por Ele. Nós estamos no capítulo 7, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 7, na verdade, Paulo tem muita dificuldade com essa comunidade, nós já falamos em devocionais anteriores. Ele precisa assegurar o seu apostolado, a sua liderança. Ele é questionado por aqueles irmãos. Ele tem alguma dificuldade de ter aceitação na sua Palavra diante dessa comunidade. Mas Paulo, ele não fica se autopromovendo, Paulo, ele não fica procurando a aceitação desses irmãos, senão que ele prega o Evangelho, senão que ele convive com esses irmãos e com o desejo ardente de edificar a vida deles. E Paulo aqui traz duas verdades que eu quero compartilhar com vocês. E uma verdade se encontra lá no capítulo, no verso 6, ele diz assim, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Olha só, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. O primeiro caminho que Deus nos mostra na nossa caminhada de fé é que o nosso relacionamento com Deus perpassa a comunhão com os outros. E é impressionante que o apóstolo Paulo, mesmo com dificuldades com essa comunidade, ele consegue dizer, olha, queridos, que a forma como Deus me consolou em tempos de tribulação foi com a chegada de Tito, foi através de um irmão na fé, foi através de uma palavra, foi através de um encorajamento, foi através da presença desse irmão querido. A primeira coisa verdade que aqui o apóstolo Paulo traz é que se nós queremos e desejamos um relacionamento real com o Senhor, se nós queremos experimentar da consolação do Senhor e da presença do Senhor, isso passa por uma vida em comunhão, em comunidade, em relacionamento com outras pessoas. Porque é através da vida dos outros, é através da palavra carinhosa, do afeto do amigo que nós experimentamos do consolo do Senhor. Se equivoca a pessoa que acha que é suficiente a oração em casa, se equivoca a pessoa que acha que o fim último da fé cristã tem a ver com o relacionamento pessoal com Deus, tem a sua dimensão pessoal, mas sem a comunitária, a própria dimensão pessoal não faz sentido, porque Deus nos conduz ao relacionamento e à comunhão, e nós experimentamos o fortalecimento da nossa fé com a vida em comunidade. Segundo aspecto que Paulo destaca aqui, é que existe um caminho do arrependimento, um caminho da reconciliação com Deus, e que eu quero ler os versos 8 a 10, que é muito profundo e eu preciso ler esse trecho para vocês. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza, ele está falando da primeira carta que destinou aos irmãos, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. A culpa que leva ao remorso, que é esse lamber de feridas e uma constrição que fica para dentro de nós mesmos, e que nos afasta das pessoas, e que nos faz ter de nós uma imagem de impureza, e que não gera crescimento em nós, isso não vem de Deus. A Bíblia diz que Satanás é o acusador, e ele é aquele que faz da nossa culpa um foco no nosso olhar, e um afastamento de Deus. Mas a palavra do Senhor, através dos irmãos, podem nos exortar, podem nos mostrar onde nós estamos equivocados. E ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser exortado num primeiro momento, mas quando nós temos a humildade para receber a exortação do irmão, essa tristeza, num primeiro momento, se transforma em arrependimento, mudança de vida, mudança de hábito, mudança de direção. E essa mudança de direção faz a gente experimentar a vontade de Deus em nós. Por isso, querido, o caminho do consolo é o caminho da comunhão, e o caminho do crescimento é o caminho do arrependimento diário, onde nós nos reconciliamos com Deus, para cumprir a sua vontade em nós. Que o Senhor possa conceder essa graça, esse caminho do relacionamento com Deus, que nos leva à comunhão com os outros, experimentando o consolo e o arrependimento, para vivenciarmos a vontade dEle nas nossas vidas. Que Deus nos ajude. Amém.